Puts, bem amigos da Rede Globo, fui pego de surpresa ali e consegui marcar no 9,59. Muito importante, vai pro YouTube. Esse aqui é o vídeo número 3, então, do como ir até em casa. A partir do Big, como ir do countdown, do domain, centrinho de Josh Burton e indo pra casa a pé. Beleza! Parte 3. Então, viu? Tudo fechado. Seis horas, né? Se você não é nem a quinta, você não é nem seis horas. É, vinte, quase pra seis, quinze. E nós estamos na situação, ó. Ó lá, ó. Ó quem nunca fecha. Ó quem nunca fecha. Pode ir lá, três e meia da manhã. Pode ser aqui, pode ser, olha, no Cafundó do Judas. O nego vão tá aberto, velho. E aqui é baratíssimo, né, velho. Aqui é baratíssimo. Então, o problema de obesidade, ó. O problema de obesidade é grande, porque o país é pequeno, entende? Então, assim, num percentual... Então, assim, num percentual... Num percentual... Ah, agora a gente escondeu atrás do carro. Um percentual de idosos, de obesos, pra população, assim, é imenso. É imenso. Eles se consideram o país do esporte radical, ó. Meu menino passando ali com bermudinha, coisa. Mas aí, eles são um dos esportes radicals. Gostam de descer montanha de bicicleta. Essa foi pro meu primo Andrei. Não, ele não faz isso, né, meu. Ele anda de bicicleta, né. Mas não sei se ele faz aquela loucura que é descer as montanhas de bicicleta. Boa, com a montanha, assim, que... Meu Deus, é. Os nego descem a... Cento e duzentos quilômetros por hora. Cento e duzentos. Mas aí, ó. Eu acho que eu vou ter que voltar na skate, velho. Na moral. Demorei até. Acho que é uma boa. Mas isso aqui é muito comum. Piazada, velho, ó. Bem piazão, dezesseis anos. Já tem carro. Já bota as bikes pra dentro dos carros. Já fazem o bolo. Juntam trezentos, quatrocentos contos e compram o carro. Esse aqui é a pistinha, velho, ó. O cara é... Pra uma juventude que tivesse nascido aqui ia ser bom, velho. Tudo bem, precisando de cuidado. Aí, ó. Pode ver. Os caras picham ali dentro, velho. Pode pichar ali dentro. É uma arte, pá. Mas os caras fora do bagulho não degrada. Não destrói muito, né. Eu queria filmar os gurisão. Ver bem a cara deles. Botando as bikes pra dentro, ó, velho. Olha ali, ó, velho. Ficou meu gurisão. Vá. Deve ter dezesseis anos no máximo, né. Essa é a diferença, né. Do país. Ele vê outra diferença. A outra diferença tá aqui, ó. Um e sessenta e dois. Olha, não sei exatamente qual é que tá a rotação, mas deve tá um e vinte, assim, ó. Um e vinte pra um. Então isso aí deve dar, tipo... Um e vinte pra um e noventa centavos. No máximo. No real no Brasil, o Italki é uns dois e setenta. A diferença, né. Quase um real a diferença. Por litro. É, amigas Agora aqui nós vamos ter que parar, né Passar pela abriol e pela milésima vez Beleza, hein Mas é bom, né A estrutura é boa, isso não dá pra reclamar É um trabalho que é forte, né O trabalho pra imigrante vai ser sempre forte Não se esqueçam disso Se não vem, o cara não vem pro estrangeiro Pra ser, olha Conheço um em 10 milhões Vamos comer um McDonald's Vamos comer um McDonald's Vamos cair pra dentro Decidido na hora Vou só argar aqui e vou entrar pra outro dia Tá, mas aí vai estourar, né Aí vai estourar Então vamos filmar um pouquinho muito por fora Eu paro Aí depois vou lá, eu peço e faço outro vídeo Mas é Bem gordinho Vai vir comendo um dia de semana Ah, que eu não fui trabalhar, né Dei o Miguel Eu tava falando pra vocês, né Tu vê que o cara vai expondo aos poucos, né O cara tá meio estressado Trabalha 12 horas Cinco, seis dias na semana Hoje eu pedi arrego, né Tem uns dias, assim, que o cara Vai discutindo o trabalho Volta e discute com a mulher E não tem pra onde sair correndo, né Aí vai dormir, acorda e tem que trabalhar de novo Meu Deus É Os dias bem puxados Mas Tamo aí frio e forte, né Só pedi um dia de folga amanhã Perfumar e meus mãos Faltando os pedaços Ó, esse aqui tem que irinho Mas esse aqui eu arranquei até um pedaço da unha Entendeu? Aí pedi arrego hoje Vou fazer meus videozinhos Então tá, né Com essa imagem aqui, ó Eu vou comer Vou ver se eu filmo lá dentro Mas Eu vou comer, vou comer que eu tô com fome Eu não almocei, com a deitada, não almocei Com essa imagem, então, né Das cidades próximas, ó Ashburton Vamos encerrar esse videozinho Que a ida pra casa ainda vai ter mais um videozop Sempre Vambá Errei o vlog Como é que é que Da como é que deu mais Muito bem Lembrou Sei lá Oi, galera Então, eu vou comer que eu tô com fome Daqui a pouco eu faço a tua imagem Pra mostrar o que eu tô comendo Obrigado.